Eric, seja razoável. Mocinhas de classe não andam por aí salvando pessoas no meio do oceano e depois desaparecem totalmente como se fosse... Eu garanto, Grimm, ela existe e eu vou achar aquela garota. E eu vou me casar com ela. Vamos, querida, não seja tanhada. Eric, ela não é uma visão? Você está linda. Vamos, vamos, vamos. Você deve estar faminta. Deixe-me ajudá-la. Pronto. Sente-se aí. Assim mesmo. Agora está confortável? É que nem sempre temos uma convidada tão atraente, não é, Eric? Ah, você gosta disto? Este é dos melhores que... É boa. Desculpe, Grimm. Ah, Eric, é a primeira vez que eu vejo sorrir nestes meses. Ah, foi engraçado. Carlota, querida, qual é o jantar? Oh, vocês vão adorar. Luísa está fazendo sua especialidade. Casquinha de Cine. com o cutelo e os prato em dois é preciso limpá-los e em seguida fritá-los e eu adoro comê-los depois fiquei com amor ao trabalho depois que aprendi a técnica só comei le poisson com o meu facão vou usando e a barriga cortando algum sal vou passando e assim vou temperando zita lor acho que perdi um sacrebleu se ri e eu quase perdi este belo petisco do mar que é dommage se não olho e já vai para o molho com farinha ainda vai melhorar e um pouco de pão já morreu não dói não é feliz quem vai te saborear agora vai para o fogo vamos lá anda logo tu tá lento se ri ou revoi ah hum mas ok isso ah 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 O que está fazendo? Perdão, madame. Ouça, Eric. Nossa jovem visitante talvez queira ver algumas paisagens do nosso reino. Você pode levá-la a um passeio. Bem, desculpe, Grimm. O que foi que disse? Não pode ficar o dia inteiro sonhando. Você tem que sair. Faça alguma coisa. Viva um pouco. Pare de pensar. Calma, Grimm. Calma. Não é má ideia. Se ela se interessar... Então, o que diz? Gostaria de me acompanhar num passeio por aí amanhã? Ótimo. Agora vamos comer antes que esse Siri fuja do meu prato. Aqui, Max. Este foi, sem a menor dúvida, simplesmente o dia mais humilhante da minha vida. Eu espero que você reconheça o que já passei por você, mocinha. Agora temos que traçar um plano para fazer esse rapaz beijar você. Amanhã, quando ele a levar ao passeio, você tem que estar uma beleza. Você tem que piscar os olhos assim. Você tem que fazer um beijinho assim. Você é incorrigível, menina. E sabe disso. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Tiago, sim. Também tem jeito.